Olá galerinha, era do YouTube aí, mais uma dica aqui da Eletronic Elite, se ela estiver precisando aí ó, como resetar esse som Sony, vou mostrar aqui o modelo dele, é o HCDGPX55, como resetar ele, vamos lá. Aqui de ligar da tomada, vamos ligar ele na tomada, ele vai acender aqui, aí você liga ele, quando ele ligar você aperta no stop e no LED cold ringer, os dois juntos ao mesmo tempo, aguardando, ele vai aparecer o nome, reset, rápido e fácil aí, se ele der algum problema de iluminação ou algum tipo de erro, esse reset aí resolve, mais uma dica da Eletronic Elite aí para a galerinha do YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau.